Quando a gente pensa em um conceito de REA, é interessante ver que as pessoas que são mais próximas da atuação no movimento de recursos educacionais abertos e que, no geral, têm um conhecimento maior sobre sistemas de licenciamento, de cultura digital e todas essas questões e uma atuação importante nessa área. Quando a gente vai para esse grupo, existe um consenso ao redor do conceito da Unesco, desse que eu mostrei, com ânces que são relativas a quão rígidos nós vamos ser nesse conceito, o quanto a gente quer restringir essa ideia de REA e o quanto a gente quer abrir e potencializar a incorporação de novos agentes, não porque o conceito restrito não possa incorporar novos agentes, mas talvez por uma questão de estratégia e método. Então, a gente tem isso de um lado. De outro lado, a gente tem algumas críticas ou uma reflexão no sentido de considerar, às vezes, a discussão sobre recursos educacionais abertos como formalista e legalista pela ênfase que dá às licenças e aos formatos. E, nesse sentido, é uma questão interessante que se traz. Esse grupo são alguns dos entrevistados mais próximos do tema, que enfatizam na importância de se trabalhar com as práticas educativas e com a transformação dessas práticas e com o cotidiano escolar. E eles acham, talvez, que essa estratégia considerada legalista não seja a melhor forma de se aproximar, de transformar um dia a dia na escola. Por outro lado, essa, muitas vezes, não é uma questão, porque também é entendida como uma estratégia e um método que assume o movimento nacional e internacionalmente e que faz todo sentido isso. As várias pessoas concordam em determinados contextos e em determinadas situações estratégicas e que essa é a melhor forma de se aproximar das práticas educativas e uma série de outras coisas. Essa é uma tensão que a gente encontra. Por outro lado, quando a gente vai pensar nos grupos que não são tão próximos aos recursos educacionais abertos, existe uma confusão entre o que é essa ideia de abertura e uma ideia de acesso. Então, o que é essa ideia de abertura, que fundamentos... Ela está embasada na circulação livre do conhecimento e na apropriação desse conteúdo, baseada naqueles quatro eixos que a gente falou, reutilização, distribuição, adaptação e etc. E quando a gente fala de abertura, nesse sentido, os recursos educacionais abertos, se fala daquela definição especificamente. E, às vezes, isso se confunde com outras práticas ou com outras noções de abertura, o que é natural também, dependendo da proximidade ou não que se tem com esses debates. Então, por exemplo, às vezes, um dos entrevistados trouxe a questão aberta com uma televisão aberta. Todas as pessoas podem ver e acessar. Mas a gente fala de abertura no sentido de se apropriar realmente, não só de consumir aquele material. Outra coisa para destacar com relação à transformação da escola, no final a gente vai voltar a isso com mais detalhes, mas com relação à transformação da escola, só para deixar para o próximo debate, é interessante pensar que ninguém dos nossos entrevistados negou que a escola precisa ser transformada. Então, isso era uma coisa que estava implícita no questionário, mas não houve ninguém que disse, não, a escola está ok, está tudo certo. Então, a ideia de uma transformação na escola aparece de forma clara e, por um lado, essa transformação que é projetada, que é idealizada, não é uma transformação superficial, é uma transformação de estruturas. Então, isso aparece de forma bem clara também e, em muitos sentidos, para um grupo grande desses entrevistados, tem a ver com uma mudança na cultura escolar, na transformação das relações entre professores e alunos e esse tipo de coisa. Na superação dessa relação de recepção e transmissão da informação e do conhecimento, que é uma coisa que a gente já vive na sociedade de forma mais ampla e que, através dos recursos educacionais abertos, poderia estar entrando nesse espaço escolar. Isso aqui aparecer nas nossas entrevistas. Acho que a gente pode passar para a segunda parte, depois a gente volta a isso. Falando um pouco da análise dos portais de recursos educacionais, novamente a gente não se restringiu àqueles a uma amostra que se autodeclarasse produtora de recursos educacionais abertos. A gente foi com um olhar mais abrangente buscando recursos educacionais digitais e buscando e entendendo que muitas dessas iniciativas dialogam com essa ideia de promover o direito à educação, o direito de acesso ao público e ao conhecimento. Na sua missão, elas aparecem claramente a ideia de distribuir, de democratizar o acesso a esses conteúdos. Então, a gente entendeu que isso convergia com a filosofia, apesar de não necessariamente se autodenominarem ou serem denominados por alguém que é... A gente chegou... Pode passar para o segundo, Gustavo? A gente chegou a uma amostra de 50 portais, como eu disse no início, a gente analisou 22 devido as limitações que a gente tinha e 231 recursos. A gente olhou para vários itens, eu vou destacar aqui aqueles que eram a nossa maior preocupação, como eu disse, tinha a ver com as licenças e com os formatos que estão associados com essa filosofia mesmo da abertura. Pode passar para a aula, sim. E aqui a gente vê um pouco o cenário que a gente encontra. No primeiro item que está aí, direito autoral padrão, todos os direitos reservados, a gente considerou aqueles recursos que tinham o símbolo do copyright neles ou que não tinham nada. Segundo a legislação brasileira, eles são considerados protegidos todos os direitos reservados também. Quando eu falo de direito doutoral padrão com a intenção de flexibilizar, na prática ele está em direito doutoral padrão, todos os direitos são reservados, mas houve uma intenção muito clara de se usar um licenciamento alternativo. Isso a gente vê nos textos, ah, este material está licenciado só com uma licença Crate Commons. E você para, peraí, uma licença Crate Commons, na verdade Crate Commons é um conjunto de licenças que dão várias diferentes permissões que podem garantir diferentes liberdades, né? Então, quando eu falo Crate Commons, na verdade, aquilo juridicamente e para o usuário que vai acessar buscando saber quais são, o que eu posso fazer com esse material, aquilo não significa nada. Então, infelizmente, são vários os recursos que a gente encontrou nessa condição e acho que isso mostra um grande desafio que a gente tem pela frente, que é o de tomar o melhor conhecimento desse tema, né? E infelizmente também foram iniciativas, tanto iniciativas públicas quanto iniciativas privadas tiveram dificuldades nesse sentido. Então, é algo que a gente realmente tem que avançar, porque se a intenção está presente, os portais estão se multiplicando, a gente também falta conseguir manifestar essa intenção, né? Ali, quando eu falo licença flexível, são as licenças que garantem algumas daquelas liberdades que a gente falou, que é a utilização, adaptação, redistribuição, remix. Elas garantem algumas, mas não todas, ou elas garantem todas, mas com mais restrições do que a atribuição e o compartilhamento pela mesma licença. Por exemplo, elas podem pedir, elas podem permitir todos os usos, desde que sejam para fins não comerciais. Essas licenças que não permitem usos comerciais, elas são consideradas licenças flexíveis e não livres na nossa classificação, na classificação que a gente usou para essa pesquisa e que tem a ver com alguns debates internacionais que a gente pode se aprofundar depois. As obras livres são essas, que têm todos aqueles usos previstos. E o domínio público são as obras que, depois de anos de proteção por direitos autorais, elas entram em domínio público, ou seja, elas estão também permitindo qualquer uso, desde que seja feita a atribuição. A atribuição nunca vai sair. A atribuição, ou seja, dizer que aquela obra foi feita por aquela pessoa, isso nunca vai desaparecer, essa obrigação moral de dar um crédito ao outro. Impossível determinar foram aqueles casos em que faltaram dados suficientes para a gente determinar qual era a situação daquele recurso. Pode passar, Gustavo. Aqui, só colocando mais graficamente, um pouco olhando só para as licenças alternativas, a gente ainda vê a predominância dessas licenças que a gente considera, apesar de avançarem com relação a todos os direitos reservados, elas ainda trazem restrições que a gente considera que o movimento Wikimedia também considera excessivas, de alguma maneira. Por exemplo, a cláusula MC, que é o uso não comercial. Acho que a gente vai se aprofundar nisso também, depois, mas queria só deixar esses elementos para o nosso debate e depois a gente retorna. Então, aqui, graças a todos nós.